A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, meu nome é Gonçalo Galrão. Eu sou João Rocha. Bem-vindos ao canal Sound in Vision. Espero que a minha voz permita que a gente chegue até ao final deste vídeo. Vamos que sim. Vai, vai, vai aguentar. E hoje estamos então na terça-feira de sugestões e vimos com dois discos. É verdade que nós estamos aqui sempre a repetir que é dois discos, mas brevemente vamos ter aí, se calhar que não vão ser dois discos, vamos trazer aí algumas novidades. E vai fazer sentido dizer que são dois discos? São mais? São menos? Portanto, e vimos com dois discos em português. Portanto, eu vim com o disco dos Best Youth, com o Cherry Domino. Portanto, não tenho aqui indo ao disco físico, porque ainda não tinha saído o disco físico. Portanto, o disco físico saiu esta semana. Portanto, na semana em que estamos a gravar este vídeo foi quando saiu o disco físico. Entretanto, foi possível ir ouvindo, principalmente nas plataformas digitais, no qual a banda me permitiu ir-me já seguindo o disco e ouvi-lo atentamente. e eu trouxe-o agora. Portanto, até que caiu bem, porque vai sair conjuntamente com a altura em que a banda está a promover o disco e o lançamento físico. Mas já ouvi várias vezes, e até porque avançando já fui um disco que eu gostei bastante. Portanto, e hoje, e aqui o que é que vamos buscar aqui dos Best Youth para já, com os 80 estão mesmo na moda. Confirma. Não são lá fora, mas também cá em Portugal os 80 estão mesmo na moda. Tive a oportunidade de ouvir uma ligeira entrevista que eles tiveram dar, só vi o excerto, onde eles acabavam por abordar um pouco isso e abordar um pouco dos anos em que eles vivem, que eram mais pequenos e com música, com que cresceram e que os influenciou os meus pais, um pouco como nós, aquilo que os nossos pais nos foram transmitindo e aquilo com que fomos crescendo a ouvir e que passámos de facto por estes oitens e que se calhar em determinada altura foram um bocadinho maltratados. Mal tratados. Agora de repente há aqui um recuperar de muita gente desses anos 80 e que passaram de bestiais, aliás de bestas a bestiais. Bestas a bestiais, sim, sim. E é muito curioso. E não só com artistas internacionais, mesmo com artistas portugueses. É verdade. Está a haver se calhar agora um maior reconhecimento desses artistas do que se calhar nos anos 90 e inclusive nos próprios anos 80 onde alguns desses artistas eram quase considerados como os Pimbas da altura. Exatamente. A determinada altura. E depois as Pimentas e a própria... Até a sonoridade. Mas é essa mesmo a sonoridade que agora aparece muito em bandas da nova geração. Exato. Que pegam nessa influência e dão-lhe ali uns toques se calhar mais modernos e reabilitam tudo aquilo que foi feito nos anos 80 de bom. Porque houve muita coisa boa. Também houve muita coisa má nos anos 80. Eu às vezes até penso mais que... Mais até ao nível às vezes da produção e de certas coisas ficaram um bocadinho datadas. Porque a qualidade das músicas se calhar já lá estava. Às vezes era mais a produção que torna aquilo um bocadinho plástico e assim. E foi exatamente. E utilizaste aqui a palavra ou a frase-chave. Foi exatamente isso que os Best Youths fizeram. Portanto deram... Pegaram de facto em toda a estrutura que existia nos anos 80 e o que foi que há nos anos 80. Mas de facto era uma modernidade. Que nessa altura se calhar mesmo tecnicamente poderia não ser possível. Exato. Mas que de facto era isso que se sentia. Se calhar muitas vezes a forma de trabalhar os discos. Tipo de acabar os discos ou a produção das próprias discos se calhar não eram os melhores. Exato. E hoje é possível dar... Se calhar discos com ótimas músicas mas ali um bocadinho disfarçadas. Exatamente. Sem dúvida. Dar-lhes uma roupagem diferente. Dar-lhes essa modernidade. Tem uma voz incrível da Catarina Salinas, não é? Que já se tinha visto nos discos anteriores. Nós tínhamos tido a oportunidade de os ver no Fundão. No Sons à Sexta. De uma forma mais intimista. Era uma espécie de Storyteller. Mas que foi muito bom. Foi muito giro. Foi quase um recriar da forma como eles criaram as músicas em estúdio. Foi um pouco esse o conceito. E que acho que correu muito bem. Foi muito giro. E damos ali uma... Foi muito intimista. Mas ao mesmo tempo musicalmente muito rico. E muito bom. E de facto é que a voz da Catarina é absolutamente fantástica. E tem uma presença muito forte na... Na imagem dos Best You. Sim. Na sonoridade dos Best You. E pronto. E depois os ambientes também que são criados pelo Ed. Que acho que tem um toque muito interessante. Porque nós começamos a ouvir e reconhecemos logo que isto é música dos Best You. Best You. E quando assim é... É bom. Porque há de facto uma marca forte e não há... É uma banda que se destaca por isso. Pronto. E eu gosto muito dessas bandas. Que nós... As primeiras notas nós identificamos logo que a banda é aquela. Portanto e acho que foi aqui um duo muito forte que a liderar este Best You. Portanto o Ed mais na parte da criação sonora e a Catarina com os vossos. Não tinha em boa hora de facto que fizeram sair um som dos 80's. Porque acho que eles de facto reinventaram-se. Tornaram também este disco um pouco pessoal. Eles falaram já diversas vezes também sobre isso. Que foram para o Alentejo. Ficaram lá fechados. E foi um disco de facto onde eles puseram muito a alma deles próprios. E foram... E trabalharam de uma forma muito crua com um... Com um estúdio improvisado por eles. Onde fizeram acho que imensas músicas e tiveram que retirar. Mas que puseram muito deles ali. Pouco plástico por trás. E isso agrada-me. E tornou, acima de tudo, acho que foi essa forma pessoal deles construírem este disco. Acho que tornou este disco único e tornou esta sonoridade única. Apesar de ter essas referências, não fica agarrado às coisas do passado. Acho que de facto houve aqui um trabalho excepcional por parte dos dois. E um aqui o brilhantismo de facto na forma como construíram este disco. E a inspiração toda que o Alentejo lhes trouxe. Acho que lhes fez muito bem. Portanto acho que mais bandas portuguesas podem fazer o mesmo. Mas não... Mas o disco... Eu ainda não ouvi o disco. Tenho muita vontade de ouvir-nos. Ainda não ouvi. Mas não há lá muito canto alentejano para nós. Não, não há lá. Não há lá. Ok. Pronto. E acaba por ser de facto um disco introspectivo. Que fala da vida de cada um de nós e da deles mesmos. Foi isso que também me agradou. Me agradou bastante. E das influências de facto que a vida... Que as coisas que passam por nós influenciam. Portanto a minha vida pode influenciar a tua. A minha forma de estudar pode influenciar a tua. De facto acho que isso está muito bem espelhado na escrita da banda. E foi muito interessante ver que eles falaram deles próprios. E falaram do nosso dia a dia. E nós se estivermos atentos de facto identificamos de alguma forma com este disco. Portanto é de facto um disco para aproveitar do princípio ao fim. Portanto e que isso seja... Não há ali músicas para saltar. É muito, muito bom. Com uma grande ambientação. Eu de facto adorei o disco. Recomendo o disco. E de facto mais uma vez a música portuguesa está de parabéns. E está de muita saúde. E parabéns aos Best You que o disco está excepcional. E é uma banda que dá a sensação que dentro daquele conjunto só de duas pessoas, não é? Que está sempre a evoluir. Não alterando o seu estilo, mas sempre a evoluir. E com discos muito bons e já agora com telediscos muito bons. E gosto muito da imagem que eles recriaram para este Cherry Domino. Que há ali uma coisa muito... Do zeites, mas ao mesmo tempo que se muito... Com aquelas cores todas muito retros, mas ao mesmo tempo quase com os neons a Tóquios e coisas parecidas. Acho que criou ali uma máscara muito interessante. E que gostei muito da imagem. Acho que mais uma vez mostra que... E faz-me lembrar, por exemplo, bandas como os Floyd. Que eu gosto muito de bandas que se preocupam não só com a parte sonora, que é a essência e é a base e é aquilo que a nós nos interessa. Mas também se preocupam muito com a própria imagem. E criam capas icónicas e criam imagens que ficam para a história. E gosto muito, de facto, da ambientação criada no disco a nível musical. E daquilo que eles criaram a nível de imagem. A própria estética depois à volta deles. Sem dúvida. Muito bem. É uma banda, sem dúvida, até provavelmente com muito potencial de exportação, não é? Sem dúvida. Estávamos a falar agora isto aqui em off. Nós temos bandas fabulosas e temos vindo aqui a falar. E acho que há... Apesar de ainda não terem explodido, assim, a um nível nacional, assim, de uma coisa... Sim, sim, sim. Vão tocando com regularidade e isso é bom, mas... Acho que o single deste álbum tem rodado bastante. Acho que é, de facto, para aquelas bandas que facilmente têm as portas escancaradas. Até pela questão do inglês, não é? De cantar em inglês. Acho que tem uma qualidade e uma produção. E esse cuidado todo que tu estavas a falar, esse cuidado com o musical e com a estética, eu acho que pode lhes permitir ter uma carreira interessante até fora daqui, fora de Portugal. Então, esperemos que sim. Sim. Seguramente. João, também traz aí uma... Também. Também. Também um disco em português. Portanto, aqui a Joana Espadinha. Portanto, é um disco que também saiu muito recentemente. São mesmo duas novidades. São mesmo duas novidades. É verdade. Nós raramente fazemos isto, mas desta vez são mesmo novidades. Bem, o disco chama-se O Material Tem Sempre Razão. Portanto, um título interessante. E que é verdade. Normalmente tem. E a Joana Espadinha, portanto, para quem anda atento ao panorama musical nacional, é alguém que já anda por aí há algum tempo, digamos assim. Primeiro, este já é o segundo álbum. Embora o primeiro álbum da Joana Espadinha era um álbum que se chamava Avesso. Era um álbum um pouco mais de jazz. Eu não ouvi o álbum inteiro, mas ouvi algumas faixas. E é bastante diferente do que aqui está. Eu quase me atrevo a dizer que isto é o álbum de estreia desta Joana Espadinha, pelo menos. O jazz que era a base. Que é a base de formação dela. Aliás, é até da aula de jazz, inclusive a Joana Espadinha. E para além de já andar por aí, ela, por exemplo, neste momento, para além deste projeto dela, a solo, é um dos elementos dos K7 Pirata, que nós tivemos o prazer imenso de conhecer e de os ter aqui a atuar na Covilhã. E também é um dos mais recentes elementos, o mais recente elemento dos de Happy Mass. Ela também se juntou aos Happy Mass, que também tem um disco novo. É verdade. E a Joana Espadinha, portanto, com este material tem sempre razão. oferece-nos a pérola pop que a nova música portuguesa já andava a prometer há algum tempo e que nós também já merecíamos, penso eu. E eu tinha muitas expectativas para este disco, especialmente por causa dos singles que andavam a rodar bastante na rádio, leva-me a dançar e o pensa bem, que são singles que eu penso que abriram o apetite um pouco a toda a gente, porque eram descaradamente pop. E nós às vezes em Portugal temos assim algumas reticências para sermos descaradamente pop e a Joana Espadinha não teve problemas nenhum com isso. E ainda por cima com a formação dela do jazz, até podia ter mais esse receio de tentar fazer uma coisa que parece aparentemente mais simples ou menor relativamente ao jazz. Eu acho que o pop não é menor relativamente a nada quando é bem feito e aqui a Joana Espadinha então vira para o pop, vira as agulhas para o pop e fez, de facto, uma pérola pop, na minha opinião. Portanto... E assumiu isso de tal maneira que o vídeo do segundo ciclo é descaradamente pop. É, exatamente. As coisas das vestimentas irem para o... Parece uma feira popular. Sim, sim, sim. Portanto, todo um universo, lá está estético também, como falávamos há pouco relativamente aos Best Tude, também há todo aqui um universo estético que depois também joga com a música, não é? E pronto, eu penso que estamos aqui perante a lena d'água dos nossos dias, sem dúvida. Portanto, é a nova lena d'água. Eu não sei se a Joana Espadinha concordará muito com isso, espero que alguém goste. A nova lena d'água que fez lena d'água foi a Catarina Salinas. É verdade, não é? Na série, em 1986. Pois é. E bem. E fez bem. E fez muito bem. E até bastante parecida, que é curioso. E aliás, a música do disco que tu falaste aqui de 1986, pelo single, é com a lena d'água com a Catarina Salinas. E com a Catarina Salinas, é verdade. Portanto, lá estão os anos 80, pá. Pronto, aqui também estão os anos 80, sem dúvida. Este é um disco que é uma sonoridade que nos remete e é isso que é muito interessante na produção do disco. O disco já agora é produzido pelo Benjamim. E o Benjamim conseguiu aqui, juntamente com a Joana Espadinha, uma sonoridade que nos remete para o passado, para o presente e, se calhar, para o futuro também. E, portanto, eu acho que é uma produção muito cuidada e que se vê que foi bastante trabalhada, a produção do disco. O disco tem uma coesão em termos de estilo musical e dos arranjos que dá para entender que eu venho aqui bastante trabalho e foi pensado a maneira como o disco está criado. Pronto, então, como eu disse, tem a faixa, agora falando um pouco mais das músicas que podemos aqui encontrar, o Leva-me a Dançar é, para mim, uma das melhores músicas nacionais dos últimos anos. É pop direta, sem rodriguinhos, ainda por cima tem 3 minutos, o que eu acho, assim, perfeito para uma música pop para passar na rádio. 3 minutos, não é preciso mais e esta música é bastante simples, é totalmente fantástica e um grande referão. E, depois, o Pensa Bem, que é, então, esta que tem o vídeo de que estava o Gonçalo a falar, é uma faixa, provavelmente, quando a Joana Espadinha diz Leva-me a Dançar na faixa anterior, é a Leva-me a Dançar ao som desta, do Pensa Bem, porque isto é dançável, é contagiante e é uma faixa, de facto, provavelmente, em Portugal, de um tempo estão habituados a uma pop tão divertida, tão leve, temos de ter o nosso fado e isso é uma questão importante e que eu achei curioso o disco, mas já falo mais para o final. Depois temos outra faixa, agora sim, numa fase, porque depois deste início deste arranque um pouco mais pop, o disco entra numa zona um pouco mais serena, digamos assim, por exemplo, o Vôo Razo, já não estamos tanto no campo da pop, o Vôo Razo fez-me lembrar até a banda de que a Joana Espadinha também faz parte, que sou o K7 Pirata, é uma música que podia ser quase dos K7 Pirata, até porque no disco participam mais dois elementos dos K7 Pirata, o João Firmino nas guitarras, portanto, o Pir dos K7 Pirata e também a Margarida Campello, que aqui também faz coros e toca teclados também, como faz, aliás, nos K7 Pirata. Portanto, há aqui, os K7 Pirata já começam a ter uns satélites à sua volta, não só a banda tem muito futuro e é muito boa, também vai ter álbum em breve e os satélites à volta também têm muita qualidade. E, portanto, este Vôo Razo é uma espécie de faixa mais roqueira, mais no espírito, então, dos K7 Pirata, e tem... quem ouvir este Vôo Razo, lá após dois minutos e quarenta e quatro, há um daqueles famosos momentos que eu... famosos, para nós, que são o K7 Pirata é punta, é assim uma coisa que arrepia, que é um perdida... uma coisa que a Joana Espadinha canta de uma maneira fantástica e tenta não se arrepiar com essa, com os dois minutos e quarenta e quatro da música. Depois, destacando mais algumas faixas ao contramão, aqui já é um requintado bom-bom-pop, já não tanto eletrónico e já não tão dançável, mas algo assim um pouco mais retro, portanto, e também com uns rendilhados de guitarra-jaze do João Firmino, que remetem outra vez a Joana Espadinha, provavelmente para a sua formação, a sua formação mais ligada ao jaze. Depois, o Mais Uma Estrada também é uma faixa a destacar, porque fez-me lembrar muito o Beck do Sea Change, que é um disco que tu gostas muito, eu sei que tu gostas muito, é aquele disco introspectivo do Beck, que eu acho que é um disco que cria uma atmosfera fantástica de cordas, o ambiente melancólico daquele disco, é um disco que tem uma magia especial, eu gosto muito, há muita gente que não gosta nada deste disco do Beck, eu sei que também gostas muito. E ainda mais, e foi um salto incrível. Sim, é verdade, uma mudança radical. Foi uma mudança ao David Bowie. Foi uma mudança ao David Bowie, sim, sim, sim. Parece um camaleão ao Beck com este disco, é verdade. Mas pronto, esta faixa, Mais Uma Estrada, eu quase me atrevei a dizer que o Beck dava um dedo... Se calhar, ele dava um dedo da mão para ter incluído esta música no Sea Change. Mas depois não pode tocar a guitarra. Depois não pode tocar a guitarra, não pode tocar a guitarra. O Beck não deu nada, mas pronto, o Beck dava um dedo do pé de algum dos seus colaboradores para ter esta música no álbum dele, no Sea Change ou num futuro álbum dele. E depois a música ainda por cima acaba com um Na 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 que remete para o Agee dos Beatles. E acho que é uma referência muito clara, portanto, não foi por acaso, foi de propósito. É uma pequenina homenagem aos Beatles que acho que só fica bem, é uma artista portuguesa. E com pop, com referências destas, pá, é impossível não se gostar disto. Portanto, depois a minha faixa preferida, apesar de eu gostar muito então daquelas singles de que vos falei, a faixa título, que é o material tem sempre razão. Eu estou encantado com esta música, é uma música absolutamente lindíssima, com teclados em modo algodão doce, um baixo a embalar-nos, assim uma onda, se calhar até fazer lembrar uns Beach House, assim um Dream Pop. E aqui já não há dúvidas, o material tem sempre razão e esta é a penúltima faixa do disco. E nós chegamos aqui e dizemos, é o material e a Joana Espadinha. A Joana Espadinha a compor assim, a criar-nos música desta, também tem sempre razão. E agora, o aspecto interessante que eu estava a falar há pouco do disco é, a Joana Espadinha não é de lamentos e lamúrias. Ela prefere ver as coisas sempre do lado positivo, mesmo as desilusões, os falhanços, as pancadas, as quedas. Ou seja, e com este disco parece que está a tirar em definitivo o cheiro preto à mulher portuguesa. Aquela coisa do defado, dos lamentos, do choro e do ele abandonou-me e não sei quê. Não, ele abandonou-me, mas eu vou seguir em frente, eu só vou tirar o positivo das coisas mais que me acontece, vou tirar o positivo para ficar mais forte e não voltar a cair nos mesmos erros. E este espírito não é uma coisa muito portuguesa. Infelizmente, ou felizmente, porque nós somos como somos, como povo. Mas uma artista portuguesa, pop, com letras. Vejam, por exemplo, eu tomei aqui algumas notas de alguns apontamentos nas letras do álbum. A vida há de mudar. Mesmo se cair, eu quero poder tentar. Já deixei o chão fugir, mas fez-me tão bem saber que o amor pode morrer. Portanto, fez-lhe bem saber. Porque pode ser importante para o futuro, não sei. Não chores mais, vai ser melhor. Isto não é uma coisa portuguesa. Se a canção se perder, se o amor te vencer, faz-te forte, e mais coisa menos coisa, podes ser quem és. Dói, mas não mata. Esta já é uma expressão que nós ouvimos muito em Portugal, mas depois as pessoas doem e doem, as pessoas doem e as doenças. E ficam no dói. E ficam no dói e não fazem o que... Eu acho que é muito interessante este espírito que o disco tem, que me surpreendeu. Portanto, a Joana Espadinha diz também, para além de todo este lado... O disco tem alguma melancolia, mas é esta melancolia positiva. As coisas podem estar mal, mas isto... Há mais vida. Há mais estrada para andar. E ela diz também numa das letras aqui que podemos encontrar no disco... Dizem que eu não tenho emenda, mas eu vou dar que falar. A Joana Espadinha vai dar que falar, vai. Sem dúvida. E, portanto, estamos aqui. Este material tem sempre razão. É um grande disco. Muitíssimo bem produzido. Fresco. Bem pensado. Bem estruturado. Positivo. Contagiante. E que consagra a Joana Espadinha como uma princesa da pop portuguesa neste momento. E cá estaremos para acompanhar a sua carreira e vê-la chegar a rainha. Seguramente. Muito bom. Muito bom. Joana Espadinha. E best you. É verdade. Parabéns aos dois. Exatamente. A música portuguesa continua... Fortíssima. Lá em cima. Fortíssima. É verdade. Muito bom. Tanto foi o nosso vídeo de hoje de terça-feira. De facto, com dois grandes discos portugueses ainda bem. Que assim é. Ficamos muito contentes que assim seja. Espero que também vocês tenham gostado. Que vão ouvir. Porque são lá de facto discos muito, muito frescos. Acabadinhos de sair. Acabadinhos de sair. Às vezes um bocadinho ao contrário do que temos trazido. Os dois na onda do pop. E o pop é bom. Não tenham vergonha de fazer pop. O rock também é bom. Nem de ouvir. Nem de ouvir. Portanto, voltamos sábado para o nosso Café Concerto. Estejam por aí. Muito obrigado por nos acompanhar. Tchau. Tchau. Tchau.